Salve meus queridos empreendedores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Tamo aí pra mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre história de negócios, tá? Hoje vai ser algo mais narrado, certo? Porque assim, a gente vai falar sobre a história da Honda, tá? Uma honra estar podendo aqui falar sobre a Honda, porque assim, quantos carros a gente não vê hoje em dia com o nome Honda, até a moto, às vezes a pessoa se refere a moto como Honda, né? E não como uma moto, tá? E assim, tem até o Honda Civic, né? Que é um dos carros mais famosos, assim, da Honda, certo? E vai ser uma história mais narrada, porque assim, não tem muito segredo, né? A Honda é uma multinacional, e assim, basicamente ela começou muito cedo, certo? Principalmente quando os carros, as motos eram mais antigas, eram mais precárias, digamos assim, hoje em dia é tudo mais tecnológico, né? Freio automático, um monte de coisa. E assim, basicamente ela se fixou, né? Se consolidou ao longo do tempo, e se tornou uma das maiores marcas, né? As maiores marcas de carro são antigas, né? Não são marcas atuais, não fica lançando todo dia marca de carro igual lança marca de roupa, né? Já existem as marcas antigas que foram construídas ao longo do tempo, e que sabem fazer com maestria e desenvolver um bom carro, um carro que seja seguro pra todo mundo estar dirigindo, certo? Então não tem nenhuma estratégia de negócio, assim, pra gente estar comentando, beleza? A Honda é uma marca de carro mais voltada às pessoas de classe média, certo? De baixa média, né? Às vezes a pessoa de classe baixa também consegue comprar um carro financiando, enfim, dando um jeito. Mas o ponto é, a estratégia de venda, né? Basicamente as redes sociais que eles têm, e os comerciais na televisão. Por exemplo, a Ferrari não faz comercial na TV porque são pra pessoas mais ricas, e elas não assistem TV. Mas as pessoas de classe média ainda vêm em YouTube, ainda estão ali assistindo alguma coisa. Então, principalmente, claro que na televisão ainda existe, mas no YouTube eles são bem mais presentes ali nos comerciais, certo? E é isso, tá? Vou narrar a história aqui, e espero que você leve mais como um podcast, tá? Se você quiser olhar pra minha carinha aqui, beleza. Mas eu recomendo mais que você escute mesmo, tá? Vai ser uma história mais narrada. E vamos lá. A história de determinação do fundador da Honda, Motors, serve de inspiração tanto para os amantes da marca, tanto como para empreendedores. Soichiro Honda nasceu em 1906 na aldeia de Komiou, na cidade de Hamamatsu, no Japão. O filho mais velho de um ferreiro. Uma criança curiosa. Ó, curiosidade, tava gravando agora há pouco com relação a isso. E é muito importante, cara. Pra você ver, bateu certinho aqui. Uma criança curiosa, uma pessoa curiosa, ela sempre vai ver oportunidades, ela sempre vai ver uma visão de macro. Qual é a área ali que ela pode explorar, né? Ser curioso pra aprender. E explorar no sentido de ganhar dinheiro, né? E assim, desde muito cedo ficava obcecado por motores. Então ele teve a curiosidade sobre motores, que é o que levou ao sucesso dele desde cedo, né? Nunca foi um bom aluno, mas nem por isso não era inteligente. Pois apesar de não se interessar pelas teorias dos livros, ele preferia a prática das coisas. Aos 8 anos, já havia construído uma bicicleta. E aos 13, já tinha uma série de pequenas invenções. Aos 16 anos, a Honda foi para Tóquio como aprendiz numa oficina mecânica. E poucos anos mais tarde, voltou para Hamamatsu e abriu a própria oficina. Aos 25 anos, sua oficina já havia crescido e se tornou muito lucrativa. Honda pode comerçar a sua excêntrica. Construiu um barco de corrida e um carro muito potente, com motor de avião American Courtsy Wright. Já com 30 anos, decidiu fabricar peças ao invés de consertá-las. Começou a fabricar anéis para pistões. Mas fabricar não era tão fácil como pensava. E, apesar da estrutura, 50 funcionários na época, a sede própria. Honda passou por um período muito difícil. Seus recursos acabaram. Depois de muita pesquisa, Honda descobriu, com a ajuda de um antigo professor, o que faltava na Liga dos Anéis, o silício. É muita novidade na época, né? Hoje em dia é tipo, beleza. Mas era uma novidade na época. Finalmente, no final de 1937, o Takaya Seiki Heavy Industries começou a fabricar anéis de qualidade e se tornou novamente muito rentável. Honda decidiu estudar mais os metais e entrou no Instituto de Tecnologia de Hamamatsu. Como nunca foi estudioso, só assistia as aulas que lhe interessavam. Quando o reitor foi explicar que não poderia receber o diploma, Honda lhe disse Diploma? Isso vale menos que o ingresso de cinema. O ingresso lhe garante a entrada no cinema, pois pagou e o diploma não garante que você possa ganhar vida com ele. Cara, olha esse ponto. Nesse tempo, já existia o conceito de que faculdade não ganha tua vida. Então, assim, muita gente, por exemplo, na área de programação, hoje em dia, sai sem saber programar da faculdade. Então, assim, desde antes, já se tinha esse conceito de que, esse conceito, nossa, conceito é tão difícil de falar, porque já existia esse conceito de que faculdade não garante a vida de ninguém. Você vê. E assim, as pessoas sempre foram promovidas pelo trabalho e competência, independente do grau de instrução. A rendição do Japão se deu quando Honda lutava para reconstruir suas máquinas e instalações. Com o futuro incerto, Honda vendeu sua fábrica para a Toyota, que era cliente de seus anéis. Um pouco desiludido, Honda ficou um tempo fora do circuito, gastando parte do dinheiro da venda na vida boa. Ambicioso e predestinado, em outubro de 1946, criou o Instituto de Pesquisas Técnicas Honda, no centro de Hamamatsu. O Japão pós-guerra estava caótico e um dos piores problemas era o transporte. Com o racionamento de combustível e trens lotados, Honda pensou pela primeira vez nas motocicletas. Comprou então um lote de motores usados para geradores. Com sua capacidade criativa, os adaptou em bicicletas e logo estava vendendo os primeiros ciclomotores. O primeiro lote de 500 motores arrematados foram vendidos rapidamente e Honda começou a projetar seu próprio motor. Era um motor de 50cc, que eu acho que é cilindrada, não sei. Com potência de 0,5 cavalos. O sucesso de vendas foi tanto que em setembro de 1948 foi fundada a Honda Motor Company. Honda Motor Company. O primeiro ciclomotor Honda era de 90 cilindradas, chamada de A. Este ciclomotor era conhecido como chaminé, pois misturava combustível. O combustível era rico em terebitina, ao racionamento de gasolina e fazia muita fumaça. Mas Honda queria algo mais e, após vários protótipos, em 1949, nasceu a primeira motocicleta Honda, com 98 cilindradas e 3 cavalos. O já ficava mais potente, que seria chamada muito apropriadamente de Dream, sonho, em português. Soitiro, parecia que nunca estava satisfeito e sempre incentivou as pesquisas, o que a Honda levou a participar de competições de motos e carros, invariavelmente com incrível sucesso. O empreendedor fabricou carros, motos, geradores, motores de popa, máquinas agrícolas e muitos outros produtos, mas sempre sob sua supervisão. Soitiro Honda não só fundou a maior empresa de motocicletas, mas principalmente popularizou o motociclismo e introduziu um nível alto de tecnologia e confiabilidade em veículos de duas rodas. Bom, então, essa foi a história resumida da Honda e, assim, dois pontos que eu gostaria de destacar. Eu estou com muito sono, velho. Deixa eu concluir logo. Então, aqui, ele viu que existia a necessidade de que as pessoas estavam andando sempre muito aglomeradas nos trens, estava uma coisa horrível. E ele lançou essa versão ali que juntou a visão de empreendedor e a curiosidade, de novo, desde de novo que ele teve, de aprender sobre motores. Então, assim, ele tinha um conhecimento técnico para estar fabricando e ele viu a necessidade. Então, assim, se você tem a curiosidade de ser empreendedor, de ver a necessidade das pessoas e vender para elas, né, essa curiosidade de ser vendedor, de escalar, de ter um negócio seu. E também a curiosidade técnica de fabricar alguma coisa, de entender como aquilo funciona, você acaba criando uma empresa enorme, né. Então, como exemplo que eu poderia dar hoje, a Hotmart. A Hotmart viu que pessoas queriam vender, que tinha essa necessidade. Ela teve a curiosidade de querer ter um negócio próprio dela, da pessoa que criou a Hotmart, né, no caso. E ele tinha o conhecimento técnico de, às vezes, fazer um software, né, de ser um programador. Ou, às vezes, ele tinha o conhecimento técnico de contratar as pessoas, de ter o dinheiro ali, né. O importante é ele ter a curiosidade, né. Se ele não tinha o conhecimento técnico ou não, não importa. Mas essa curiosidade, né, hoje em dia é mais fácil. Você paga outras pessoas. Mas na época, né, do Honda, era muito difícil. Então, assim, muito interessante, muito da hora ver isso. E, se você gostou da história, deixa o like aí, se inscreve no canal. E, valeu, tamo junto. Um abraço do Paulo. Muito sono, velho. Tenho que dormir.